Existe um acordo entre o Facebook e as principais fabricantes de smartphones Android que torna impossível excluir os aplicativos do Facebook. E olha que eu nem estou falando dos blowers, ou seja, aplicativos que vêm pré-instalados de fábrica e que você não pode deletar, pelo menos com o seu nível de permissão de usuário. Eu estou falando, na verdade, dos smartphones que aparentemente deixam você remover os aplicativos do Facebook numa boa. Mas, nos bastidores, roda uma versão silenciosa que continua coletando dados sobre suas atividades em seu dispositivo. Facebook App Installer, Facebook App Manager e Facebook Services. A princípio, o sistema diz que eles não pedem nenhuma permissão. Ótimo, né? Mas se eu começo a olhar a parte de consumo de rede de dados, o sistema informa que esses aplicativos estão rodando por padrão em primeiro e segundo plano, o que implica que, como não há nenhuma interação minha, como usuário, com esses aplicativos, já que tudo indica serem aplicativos desse sistema onde o usuário não tem acesso, se eu não estou fazendo nenhuma requisição aqui, a conclusão óbvia é que esses aplicativos estão transmitindo vários dados para servidores externos. Agora, quais são esses dados? Não sei, por que esses aplicativos estão aqui? Mesmo que eu não tenha nenhum aplicativo do Facebook instalado nesse smartphone. E se você clicar em qualquer um desses aplicativos, aparece a opção de desativar. E aí você respira aliviado. Ah, que maravilha! É só deixar ele combinativo e pronto, problema resolvido. Olha, lamento, desativar um app significa que você não o removeu do seu aparelho. E isso é até fácil de provar. Depois que você clicou em desativar, se você for em armazenamento e apagar os dados móveis, passados alguns minutos, você vai perceber que o app volta a consumir dados, o que prova que ele ainda está ativo como antes. Então, não resolveu nada. Desativando ou não, vai dar na mesma. Isso sem falar dos incontáveis crepwares, ou seja, aplicativos inúteis que só estão aqui no aparelho para ocupar espaço, porque algum desenvolvedor pagou para ele estar aqui, ou é alguma funcionalidade que o fabricante achou que seria útil, ou estão aqui mesmo para serem usados como recurso de telemetria, ou seja, monitorar minhas atividades mesmo. E essas são apenas as principais e mais intrusivas formas do Facebook e outras big techs de te rastrear. Mas para você que chegou até aqui, eu tenho uma ótima notícia. Tudo isso tem solução. Não é uma solução perfeita. Será necessário algum esforço, algum nível de desconforto, mas no final vai valer muito a pena. Primeira opção, utilize o NetGuard para Android e Lockdown para iOS, iPhones. O NetGuard é um poderoso firewall para smartphones Android. Ele cria uma rede virtual privada, por onde passam os pacotes dos aplicativos, que vêm e vão para os servidores externos, e filtra o tráfego das aplicações de acordo com as regras de bloqueio que você impõe. Indo em configurações e opções avançadas, você pode habilitar o NetGuard para avisar ou registrar cada requisição de rede que dada aplicação fará a servidores externos. Assim, você descobre qual aplicativo que você não pode desinstalar, que é considerado um spyware, coletando dados e enviando para servidores externos. Mas se você quiser se livrar de vez desses blowers, esses aplicativos que já vêm pré-instalados no seu smartphone, que não servem absolutamente para nada, a não ser vigiar você e rastrear tudo o que você faz no smartphone, e enviar para servidores externos, então, neste caso, você pode removê-los usando a ferramenta ADB Shell. Com ela, você utiliza o seu computador para remover aplicativos pré-instalados que não podem ser removidos através da interface de usuário no seu smartphone. Isso não elimina a aplicação por completo do sistema, porém, ele é removido a nível de usuário, ou seja, significa que ele não poderá ser executado, a não ser que haja uma aplicação com privilégios de superusuário para ativar esta aplicação. E isso pode acontecer em uma atualização do próprio sistema ou uma aplicação desse sistema que ative esses programas novamente em segundo plano. Isso pode acontecer, infelizmente, e é por isso que ainda tem uma terceira e definitiva alternativa. Mude o sistema do seu dispositivo, do seu smartphone, para algumas dessas versões. Lineage OS, Calyx OS ou Grafene OS. São versões modificadas do sistema operacional Android, focadas em privacidade. Significa que esses sistemas são livres de todos esses blowers e crepewares que os fabricantes dos aparelhos insistem em adicionar ao sistema. Esses sistemas não vêm com a Play Store instalada, a loja de aplicativos do Google, o que é excelente porque já elimina a telemetria e a coleta de dados para os servidores do Google. E, é claro, livre do rastreio e do monitoramento persistente do Facebook. E caso você precise de algum aplicativo adicional, basta utilizar o repositório FDroid, que é hoje o principal repositório de aplicativos open source, ou, caso precise realmente de algum aplicativo que esteja apenas na Play Store, utilize a Aurora Store, que é uma espécie de front-end da Play Store. Ou seja, ela disponibiliza todos os aplicativos que estão lá na loja do Google, inclusive as atualizações. Mas com uma diferença crucial. Você não precisa de um e-mail do Google para isso. A Aurora tem uma opção de criar uma conta anônima para você baixar os aplicativos, e, assim, o Google não poder saber quem é você associá-lo às suas novas atividades, a não ser que você baixe um aplicativo do próprio Google. Aí, meu amigo, nenhum milagre resolve. E se você chegou até aqui, é porque este vídeo foi relevante para você. Então, considere-se se inscrever neste canal e ativar as notificações. E, clicando em gostei logo abaixo, você vai dizer ao Google que este conteúdo é relevante para você. E, com isso, há uma chance maior de ele continuar recomendando aqui os nossos vídeos para você. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo. Até lá.